Galera, aqui na Madame Nazar temos duas novidades A primeira é essa máscara aqui de veludo, né? A máscara de bandido Custando absurdas 21 barras de ouro, né? E a novidade que eu acho que a maioria esperava aí É o traje do Javier E, pra nossa surpresa, custando apenas 1.200 dólares, galera Não veio custando aquele absurdo de ouro Que é, por exemplo, o traje do John e o do Arthur, né? Eu até adquiri o Duarto aí E ele veio custando 1.200 barras de ouro A localização da Madame Nazar eu posto todo dia na comunidade do canal aí, beleza? Vamos lá comprar, galera Até mais